Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Saudações com o Padre Cris, Dona Jurema, se tornou membro, eu agradeço a senhora, já está na tela, ficou verde, agradeço a todo mundo que está aqui, curtindo e também compartilhando. Como diz, Brasil não é para amadores, né? A gente está vendo tanta coisa acontecendo. De ontem para cá, então, né? Ai, ai, ai. E o Moraes toma mais uma decisão, sempre Moraes, né? Moraes, Moraes, Moraes. Agora, chegou até o Balneário lá, né? De Camboriú, Santa Caterina. Lugar lindo, muito bonito. Bolsonaro já esteve ali algumas vezes. Foi, salvo engano, o lugar ali da baleia, né? Da baleia. Ele esteve lá no último final de semana, uma multidão acompanhou. E Moraes não deixou barato, né? Tem multa ali para aquele município, nós vamos falar isso tudo agora. Tem também pessoas intimadas pela Polícia Federal, por quê? Questionou Barroso, questionou também ali Gilmar Mendes. Nós temos aqui vídeo da pessoa que recebeu, Inclusive, ela nem mora no Brasil, mas não teve jeito, tá? Foi, sim, intimado pela Polícia Federal. Né, dona Patrícia? A situação começa a ficar difícil. O caso do André Fernandes também, a gente vai falar sobre isso. Ontem, vandalizaram o gabinete dele, né? O gabinete não em Brasília, né, pessoal? Foi lá, a terra dele, lá, né? O Ceará, né? Ele é do Ceará, se eu não me engano. E aí, as pessoas não se esconderam, apesar de estar de máscara, né? De capuz, mas postaram nas redes sociais. As redes sociais estão aí ainda, estão ativas, acabei de olhar. Ah, os posts estão lá. Ou seja, nós cometemos esse crime, nós estamos postando e nós temos certeza da impunidade. Desde ontem, o site está no ar, né? O site está no ar, dona Aninha, e eu não sei o que está acontecendo. Se é alguém como nós, né, dona Fátima Lourdes? Nós estaríamos presos, né? Preso e condenado a 17 anos de cadeia, né? Por aí, né? Ou mais. Porque o que eles fizeram foi ainda mais grave, né? Porque ameaçaram aí um deputado. Uma senhora perguntou aí, né? O que que eles fazem com tanto dinheiro com multa? Falando em multa, ontem a Zambel foi multada em 30 mil e agora há pouco, né, Rogério? O Nicolas também, né? O Nicolas multado em mais 30 mil reais. Por quê? Porque chamou o Lula de ladrão, né? Então, mais 30 mil. É 30 mil praticamente todo dia. 30 mil, dona Geni, Maria. É 30 mil, 30 mil, 30 mil, Jesus amado, né? É muita, muita... É muito 30 mil. E o neto do Lula gravou um vídeo desafiando. Eu desafio qualquer brasileiro se o meu vovô, ele roubou um centavo da população. É, tem um vídeo dele rodando por aí, hein? Será que vão provar? Ah, Jesus amado, vamos lá. Vamos falar, então, do Campo Driu, Campo Driu, né? Lugar bonito, né? Lindo esse lugar, né? Eu não conheço Campo Driu, tá? Não, não, não... Ainda não, né? Vamos lá, curta aí e compartilha, me ajuda aí, por gentileza. E teve a decisão também, agora há pouco, do Supremo Tribunal Federal, né, pessoal? Falando que as Forças Armadas não é poder moderador, né? Não é poder moderador. Ou seja, o governo não pode usá-la para ir contra o Supremo e também ir contra o STF, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu, então, com o Campo Driu? Você já chegou aqui, já curtiu, já compartilhou? Beleza. É, estão falando da multa aí, né? Vamos lá. Ministro Alexandre de Moraes determinou... Preste atenção. Determinou uma multa de 10 mil reais para cada andarilho forçado a sair das ruas. É isso mesmo. O Adarilho está lá. O prefeito... É até difícil explicar isso, né? Mas é verdade. O prefeito talvez quer tirá-lo da rua, pode fazer o... Não fica legal, né, pessoal? Imagina você, prefeito, você está passando e tem aquele monte de mendigo no meio da rua. Né? É duas situações. Uma que fica feio para os... Para a cidade turística, né? Fica feio e você também talvez quer ajudar. Mas o ministro falou, olha só, olha só. Morais. Determinou, então, que moradores de rua estão intocáveis em Balneário de Campo Driu. Com multa de 10 mil para cada um. Não é pegar um grupo, não. Se você pegar um grupo de 100, é um milhão, né? Vamos lá. Internado de forma involuntária ou conduzido coercitivamente. Ou seja, se... Vou explicar isso. Vamos lá, pessoal. A situação é grave. Vamos lá. O prefeito... Eu não sei o nome do prefeito de lá, mas se você souber, me fala. O deputado acabou de postar aqui. Nós vamos mostrar a postagem do deputado. Vamos lá. O prefeito... Se ele quiser internar algum andarilho... Ricardo, obrigado, membro... Ele vai ser multado em 10 mil. Pessoal, só quem tem um viciado na família sabe o que é. Eu tenho na minha família, meu irmão mais velho, ele é alcoólatra. Eu já consegui duas internações para ele compulsória. Compulsória. E ele foi internado e até agora não melhorou. E se eu estivesse agora fazendo isso em favor do meu irmão, que não é desfavor, é favor. Em favor. Eu sou lá em Camboriú e eu seria multado em 10 mil. Eu não consegui entender. Vamos ler aqui que eu ainda não consegui entender. Em despacho, o ministro Alexandre Moraes afirmou ter recebido informações do Ministério Público de Santa Catarina, dando conta de ações de municípios contra andarilhos, atuando de forma indevida e violenta em face das pessoas em situação de rua. Com o fim de promover higienização social para a remoção forçada dos indesejados a outras localidades. Inclusive para internação compulsória, de forma ilegal. A questão ganhou destaque quando o Ministério Público de Santa Catarina alertou o Supremo sobre possíveis desrespeitos às normas estabelecidas para proteger essa população vulnerável. Ué, proteger e deixar na rua? A preocupação era com a atual atuação do município, que supostamente estaria promovendo uma espécie de higienização social. Ué, então não pode fazer higienização social? O despacho de Moraes veio após observações sobre a conduta de Balneário de Comburuí, frente à decisão na arquisição de descumprimento de preceito fundamental. Decisão tomada em agosto de 2023, já pedia que estados e municípios se alinhassem às diretrizes nacionais para tratar a população em situação de rua. No documento, divulgado pelo Supremo, é explicitada uma sanção direta, uma multa de R$ 10 mil a ser aplicada a qualquer autoridade municipal que promova a remoção forçada de moradores de rua. Esse valor também se aplica ao município em caso de não cumprimento das medidas estabelecidas. Rapaz, está aqui. Vamos ler junto aqui? Porque eu não estou ainda acreditando mais nessa decisão. Vamos lá, pessoal, vamos curtir, compartilhar, porque essa decisão pode se espalhar para outros estados aí, outros municípios. Eu até agora ainda não consegui entender. Vamos lá. Olha quem será multado, hein? Vamos lá, vamos ler isso? Vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos ler junto. As autoridades, incluindo o prefeito, o secretário municipal de segurança pública, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e ao diretor do departamento de promoção social, foram intimadas a seguir estritamente essas diretrizes sobre o risco de sanções financeiras pessoais e institucionais. Ou seja, vai multar o cara também. O CPF dele, observe e fiscalize o cumprimento do presente comando sobre pena de aplicação de multa pessoal, olha lá, no valor de R$ 10 mil por cada novo episódio de condução coercitiva de pessoas em situação de rua, além de multa fixada no mesmo valor em desfavor do município em caso de descumprimento da decisão. Está aí, ó, réu, município de Cão Buriú, está aí, o réu, a decisão, está aqui, ó. Autor, Ministério Público de Santa Catarina, réu, ó, Cão Buriú, está aqui a decisão. Então, rapaz, então, o Moraes diz o seguinte, que não somente o município será multado, mas o CPF de cada autoridade, o que isso quer dizer? Vamos lá, um policial militar aí de Cão Buriú, ele vai... Ah, vamos pegar esse morador de rua aqui, vamos jogar ele na viatura, vamos levar ele para outro lugar. R$ 10 mil, tanto o Estado de Santa Catarina, quanto o CPF dele, vai ser multado. Guarda Municipal, eu não sei se tem aí em Cão Buriú, mas vamos lá, se tiver, é qualquer autoridade, a Guarda Municipal pega esse cara, coloca no carro... Vamos citar um exemplo aqui, tem um morador de rua que fica sempre em frente ali ao mercado municipal, um exemplo. Aí, o dono desse mercado fala assim, ó, guarda, tira esse cara daqui, tira esse cara daqui, esse cara fica pedindo aí, deitado, né, um odor, sei lá o quê, eu estou falando aqui um exemplo, tá, pessoal? A Guarda Municipal vem, pega este senhor coercitivamente, o que isso quer dizer? Encontra a sua vontade e leva, e deixa ele, sei lá, leva ele para um outro município, leva para outro lugar. R$ 10 mil, tanto o município, porque Guarda Municipal é municipal, e também o CPF do Guarda será ali também. Ele vai ter uma multa de R$ 10 mil, não pode. Então, vamos lá, os moradores de rua deste município são intocáveis, não pode mexer com eles. Você aí, ó, ah, doutor, eu peguei lá o cara, joguei no carro, está em frente de minha casa. Dez pau. Dez pau. O que vocês acham dessa decisão? E aí, eu estava esquecendo, o deputado aqui de Santa Catarina, ele, ele, eu não conheci esse deputado, ele faz, então, aqui uma postagem, né, uma postagem aqui. Ah, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, já vou mostrar para você aqui, vamos lá, rapidinho aí, vamos lá. Esse deputado, então, Bruno Souza, né, ele é deputado aqui pelo Estado de Santa Catarina, e ele diz, o ministro Alexandre de Moraes acaba de estabelecer multa de R$ 10 mil para cada tentativa de condução coercitiva morador de rua em Balneário de Camboriú. E ele diz assim, não, Moraes não deu nenhuma sugestão do que fazer com viciados e violentos que praticam crimes e ocupa espaço público indevidamente. O ministro também não se propôs a levar nenhum para a sua casa, né? E aí? Quem é o presidente do STF é o Barroso, viu, colega? Está perguntando aí, é o Barroso. Eu não sei se este, ele é deputado estadual ou federal. Alguém aí pode me dizer? Porque aqui não está dizendo, é deputado de Santa Catarina, é deputado estadual ou federal? Me diz aí para mim aí, que nós já vamos seguir. Bruno Souza, o cara novo aí, está descendo o cacete. Nós vamos mostrar também agora o quê? O morador, o brasileiro, acho que ele está em Lisboa, né? Ele criticou o ministro do Supremo, Barroso, e ele recebeu a intimação pelo e-mail. É, é isso mesmo, é estadual. Obrigado aí, irmão Carlos. Obrigado, viu? Ele é deputado estadual, então, este deputado que desceu a lenha. Olha, então, eu não posso... Vamos aqui imaginar que o prefeito, então, vai pegar os moradores de rua de Campuriú e vai falar assim, ó, vocês serão agora, vão passar por uma higienização. O que é higienização, pessoal? Tomar banho, cortar cabelo, cortar unha, né? Mulheres, muitas vezes ali, né? Uma higiene, uma coisa assim. E vocês agora vão para uma clínica se curarem. Eu falo, pessoal, porque, meu irmão, eu tive que fazer isso. Coercitivamente. Entrei na justiça. E ele me odeia por isso. Porque eu quis o bem dele. Quando você faz o bem, pessoal, é complicado. Mas tá. Eu perdoo ele. Não conversa comigo, já tem muitos anos. Foi internado, ficou lá 90 dias, voltou e voltou a beber de novo. Tá? Tá. Mas o prefeito, ele não pode pegar o povo aí, de Campuriú, e fazer isso. Coercitivamente. Não pode. Tá proibido. Teria que ser o contrário, Moraes. A sua decisão tem que ser o contrário. Para que o prefeito pegue os moradores de rua e leve coercitivamente. Para ser cuidadoso. Oi, eu tô ficando doido aqui. Pegar, contratar barbeiro, cabeleireiro, para cortar as unhas, cortar cabelo, tomar banho, roupa cheirosa, novinha. Ah, doutor, eles não querem. Não tem esse negócio de que não querem, não, rapaz. E aí vai pra clínica. Vai pra clínica. Se você levar 100 pessoas para uma clínica, pessoal, e uma só, uma, se livrar do vício, já fez um bom trabalho. Eu sei porque eu passo isso com o meu irmão até hoje. Você acha que é bonito você passar em frente a um bar e seu irmão tá lá bem com o cachorro lambendo a boca dele? E as pessoas tratando ele como um animal, quando ele cai, puxa pelos braços, rasta ele e joga ele lá no canto. Você acha que é fácil? É, pra família ver uma desgraça dessa. Eu convivo com isso na minha família? Ah, eu vi seu irmão lá. Toda hora eu fico doido, porque capota carro, bate carro, e como eu sou o advogado da família, sobra quem? Sobra pra mim. Pra mim. Ah, seu irmão bateu, seu irmão fez isso lá, fez aquilo, cai tudo nas minhas costas. E ele não conversa comigo. Eu tenho que fazer. Porque é meu irmão. Tem que ser o contrário. Essas pessoas, elas não se falam por si, pessoal. Não se fala por si. Tem que pegar e levar mesmo. E trancar e cuidar, não é? É cuidar. Ou eu tô errado aqui. Pessoal, se eu tiver errado também, não tem problema. Deus queira que você não tenha isso na sua família. Porque se você tiver, você sabe o que é. Tá? A minha falecida mãe saiu com o carrinho de mão, carrinho de petreiro, que não aguentava no colo, chega lá e fala assim, joga meu filho aqui. Joga meu filho aqui, ó, no carrinho, porque eu vou levar ele pra casa, do jeito que ele está. É, você acha que é fácil pra uma mãe, né? Tá. Vamos ver o vídeo aqui do rapaz que foi intimado aqui. Tá chegando agora por e-mail. Se prepara, é uma novidade. Vamos lá. Você que acordou com uma intimação da Polícia Federal. Hoje, no dia 27 de março de 2024, quando acordei, fui verificar o meu e-mail e estava lá uma intimação através do delegado Fábio Fazvolto. Não sabia quem era esse delegado. Estava me questionando se é o delegado ou se é a polícia que está investigando a importunação da baleia ou se é a polícia que persegue pessoas de direita, oposição, ou se é a polícia que persegue criminosos, bandidos. Então, quando fui fazer a investigação, me deparei aqui com um processo desse mesmo delegado contra Mícolas Ferreira por injúria à Lula, onde o mesmo chamou Lula de ladrão. Temos aqui também outro processo, também contra o Mícolas Ferreira. Temos aqui mais um processo contra o Monarco, onde o TF vê crime de desobediência de Monarco por criar perfis novos após bloqueios do STF. Então, fica a minha pergunta. Que polícia que está a mentimanta? É essa, essa aqui. E o que elas realmente querem? Depois do dia 2 de abril, eu voltaria a falar para vocês. Graças a Deus, eu estou num país seguro. Aqui as leis funcionam e nada eles podem fazer comigo. Mas muitas pessoas que estão no Brasil não têm essa mesma sorte que eu tenho. Peraí, pessoal, que eu recebi a informação aqui agora, tá? De tentativa aqui, de invasão, hein? Peraí, chegou para mim aqui agora, porque agora é assim. Eles estão invadindo tudo e eles estão invadindo tudo e agora estão falando também. É nós mesmo. É nós mesmo que estão invadindo, quebrando tudo. Vamos lá? Vamos lá? Peraí que eu já estou recebendo aqui. Acabei de receber aqui o vídeo. Vamos lá? Vamos lá? Agora é contra o advogado de Bolsonaro. Advogado de Bolsonaro. Vamos ver aqui, que eu também não estou sabendo. Recebi agora. Aqui é o vídeo da casa do advogado de Bolsonaro. Fábio Vangarte aciona a polícia após casal tentar invadir seu prédio. Câmbio de segurança registra o momento em que casal tenta entrar no prédio em que mora Fábio, advogado de Bolsonaro. Vamos lá? É o vídeo. Acabou de chegar para mim o vídeo. Vamos ver aqui. Não sei se é aquele carro lá. Vamos ver. Casa do advogado. Ontem foi o comitê do André Fernandes, mandando ele desistir da candidatura, né? Mandando ele desistir da candidatura de prefeito. E agora nós temos aí, eu não vi ainda, recebi agora, uma tentativa de invasão, então, ao prédio do advogado de Bolsonaro. É esse casal, então. Eu estou assistindo com vocês, pessoal. Eu não, nem máscara usa. Olha só. Olha só. Ele aciona, então, a polícia. Ela está com alguma coisa na mão ali. A mulher. Esse é o prédio do... Esse é o prédio do advogado de Bolsonaro. Eles tentam forçar o portão ali. E... Não sei se estão tentando abrir o portão. Está escrito alguma coisa atrás na camisa do cara lá. Não dá para ver direito. O carro está parado ali no meio da rua. Muito estranho, uma coisa que eu observei. Que eles deixaram o carro, pessoal, no meio da rua. Eles deixaram o carro parado no meio da rua. E tinha alguém... Eu não observei aqui se ele estava no... Se o cara entrou no banco da frente. Ou tinha alguém dentro do carro, né? Vamos ver se ele entra na porta da frente. Porque o carro está no meio da rua. A mulher entrou... Olha lá. Tem alguém dentro do carro. Porque do lado de cá... Ele entrou... Ele entrou... Os dois entraram na parte direita do carro. E o volante fica do lado de cá. Então, tinha mais pessoas ali. O carro ligado, parado no meio da rua. Eu observei muito isso. Uma pessoa que talvez quer passar algum tempo a mais. Estaciona o carro. Estaciona e vai lá. Mas, neste caso ali, saiu um casal. Mas, ficou gente ali dentro do carro. Que a gente não sabe o que é. Fábio Vangardi, ele acionou aí a polícia. Por quê? Ah, doutor, não é nada. É? E o que aconteceu ontem com o André Fernandes? O que você me diz, né? Queimaram um boneco. E aí? Queimaram o boneco do cara. Colocaram fogo em tudo. E aí? Você ficaria tranquilo? E tem uma coisa. Né? E tem uma coisa. Não estão escondendo mais a cara, não, pessoal. O André Fernandes ali, ninguém escondeu o cara. E postaram as fotos na rede social. E está tudo certo. Então, eu estou acompanhando este episódio do André. E agora eu vou acompanhar este também. Porque não está acontecendo nada, pessoal. Mais nada. Né? Não é? Filho de coronel da PM. É encontrado morto em porta-malas. Daqui a pouco nós vamos falar também. O pau está quebrando o Brasil afora, pessoal. Nicolas, você que chegou agora, né? Você que chegou agora, Nicolas, multado de novo. Multado de novo em 30 mil reais. Ontem foi Zambelli, hoje foi o Nicolas. É todo santo dia. Ninguém tem paz mais nesse Brasil. Queria muito, pessoal, que você se inscrevesse. Você que está aqui agora, se inscreve. Nosso canal, ele é um canal de verdade, pessoal. Um canal de respeito. Vamos lá. Me ajuda curtindo, compartilhando. Qualquer coisa, eu volto aí. A decisão do ministro de Moraes, de Cambriú. Não sei se tem alguma... José aí, um abraço. Eu vi aí falando sobre Bolsonaro, o filho dele, que é candidato lá. Ainda não sabemos. Só sei de uma coisa, pessoal. Existem mendigos em todos os municípios do Brasil. Eu queria deixar você com essa pergunta. Existem mendigos de todo lugar do Brasil. Inclusive lá em São Paulo, onde aquele padre faz seus trabalhos lá. E por que Cambriú? Por que permitir que essas pessoas continuem no meio da rua e são intocáveis? Até para um tratamento higiênico. Eu não sei. Para enfiar a cidade? Deixar feio? Não dá para entender. E o Moraes também não vem a público falar. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ele não explica isso para a sociedade. Deixa uma... É umas decisões esquisitas, pessoal. Que a gente não sabe. Né? Tem que vir a público, gente. Eu dei essa decisão. Ele não pode falar antes. Eu vou dar uma decisão. Mas depois da decisão, ele pode falar ao juiz. Ele não pode falar antes. Mas depois ele pode falar assim, ó. Eu fiz isso em Cambriú por causa disso. Né? Mas não fala. Não tem. A gente não sabe aí. Estamos lascados mesmo aí, né? Me ajuda a curtir e compartilhar. Um forte abraço. Senta o dedo aí. Fica com Deus. E aí E aí O que é isso?